Eles estão espalhados, Truclax já sabe. O que é que se está a passar neste momento? Olha o ultimate! Olha o ultimate do Truclax! É mais assim que ele fala. Oh lá vai ele, lá vai ele! Lá vai ele, diga aí o para! Oh, ele mandou o carnito! Como é que é impossível? Como é que é impossível? Isto é GTA Truclax! O que é isto? Agora temos de terem atenção ao Elder Drake. O Kyuga tem um nível a mais. Ok, mas ele já lá está dentro. E agora tem de continuar em frente. O Elder está a dois mil. Ele está a recuperar. Ele está a recuperar.